Música Estamos em direto do quartel do Carmo, que está cercado pelos militares. O capitão Salgueiro Maia fez um ultimato, mas as portas continuam fechadas. E vive-se um clima de grande tensão. Já foram disparados alguns tiros. Não sabem ao certo o que está a acontecer. Apesar dos avisos dos militares, vários populares vieram para a rua ver perto este cerco. Também nós vamos continuar aqui no quartel do Carmo. Música